Se você ouvir essas palavras, elas ficam fora de sua cabeça Só se energizar e fazer uma diferença Na forma que você sentiu Na forma que você sentiu Em alguém outro E se você quiser sentir amor, amor Se você quiser sentir amor, amor Se você quiser sentir amor, se você quiser sentir amor, amor Se você quiser sentir amor O Léo Ceará, vai passar o Salomão Chegou o Salomão, fez o cruzamento, toca de cabeça O cruzamento perfeito do Salomão Essa aí vem o Oeste pro copo que ataca no chute cruzado Gol É dele É de Salomão Mandou uma pulga, um canudo lá do bico da área O chute forte no ângulo Salomão vira o placar pro Oeste Belíssimo chute Guarani tentando o ataque, tentando o gol da vitória Cristóvão, antes dele O caminho do Salomão Lançamento do Salomão Toque de cabeça Gol Lançamento recheado de açúcar Do Salomão A bola vai sobrando o Salomão Aguisco por cobertura Gol Lançamento do Salomão Gol Lançamento do Salomão Lançamento do Salomão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL